Consumo de conteúdo fútil. Se você passa boa parte do tempo consumindo conteúdos fúteis nas redes sociais, saiba que pode estar enfrentando uma condição chamada brain rot. Esse termo, que significa algo parecido com podridão cerebral, surgiu pela primeira vez em 2007. O que foi criado para ser uma brincadeira, acabou se tornando um distúrbio que é tema de estudos para pesquisadores. O brain rot refere-se à ideia de que consumir grandes quantidades de conteúdo considerado fútil ou de baixa qualidade pode prejudicar a capacidade mental, resultando em uma espécie de podridão no cérebro. Isso pode incluir o consumo excessivo de redes sociais, programas de TV de baixa qualidade, fofocas, memes e outros tipos de entretenimento. Esse tipo de consumo pode levar a uma diminuição na capacidade de concentração, pensamento crítico e criatividade. O assunto ganhou mais atenção em uma sociedade onde crianças, cada vez mais novas, têm acesso ilimitado à internet. Os especialistas alertam que os pais precisam ficar atentos e devem monitorar os filhos. A primeira medida é estabelecer limite de tempo, priorizar conteúdos de qualidade, desenvolver novos hábitos, novos hobbies, praticar algum tipo de atividade relacionada à meditação, por exemplo, criar um ambiente sem distrações, estabelecer rotinas diárias. Olha, você que está com uma certa idade,